Então, é importante lembrar que há um amplo predomínio das lesões benignas, sendo que as variantes malignas vão contar por até 1% dos casos. Os métodos por imagem têm por função primordial o diagnóstico e estadiamento, o ultrassom principalmente utilizado nas avaliações iniciais, seja o de lesões superficiais, justarticulares, diferenciação sólido-císticas e guiar biópsia, se for o caso. A radiografia normalmente é limitada e complementar, mas muitas das vezes pode surgir um diagnóstico característico, como nós vamos mostrar nos casos à frente. E a tomografia, principalmente aqueles tumores com áreas mais complexas e aderidas a planos profundos. Então, o papel do radiologista nas lesões benignas é exatamente identificar essas características que vão assegurar a benignidade para lesões de natureza pseudotumoral, para que se evite procedimentos que podem ser prejudiciais ao paciente. Obrigado. 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 Obrigado.